Música Cadê a flor que tava ali? O peixe que é do mar O medo é que está Neste comer de sobrevivência O peixe que é do mar O medo é que está Neste comer de sobrevivência Música Não consigo verá Eu posso dar nada Até estar na reina Pra dar pra plantar Se plantar não dá Se se nascer não dá Até piada a boca De fim de encontrar Eu não posso te criar Se plantar não dá Até estar na reina Pra se plantar não dá Se plantar não dá Se nascendo mais Até piada a boca De fim de encontrar O peixe que é do mar O peixe que é do mar O joelho daqui está E se comer de sobreviver E se pega uma comunicação com ele E se pega uma comunicação com ele E se comer de sobreviver Laue, 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 laue Laue, 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 laue E minha vida é tarde nesse país Quando esse dia tem descanso feliz Com todas é corações Deixar mais onde passei Com tanto no pé do sertão E dos amigos que lá deixei Subição, coelha e carmão Longe de casa, cinco roteiros Mais uma tração E a saudade no coração E a saudade no coração Laue, 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 laue E a saudade no coração Veja com tanto no pé do o pés Dos amigos se amanecer Mar e terra E verde e verão Outro sorriso Mostra alegria E malteção E alegria no coração E alegria no coração Quando eu botei lá no sertão Aqui no hangar em januário Quando eu botei pra teatro Só de baixo, cento e vinte Por seu peito bem gentil Como meu pareado Mas antes de fazer bonita E passar de pão do venido Foram logo me deslindo E tava aquela charia Que só feira a bola com o João Ale é o maior É o maior E foi aí que me falou Menos a garganta veja a cor Luiz, respeita o João no ar Luiz, respeita o João no ar Luiz, você pode ser Com o povo, mas seu pai é macioso E coelho, ninguém vale Luiz, respeita o João no baixo do seu pai Respeita o João no baixo do seu pai Luiz, respeita o João no baixo do seu pai E coelho, ninguém vai Luiz, respeita o João no baixo do seu pai Mas não? Eu botei lá no sertão, aqui no hangar em januário Teu memória é prateado Só que parte sempre vindo Tampito, bem gentil Tô um tempo variado Mas antes de fazer bonito E passar em fogo bonito Quando logo dizem Que tabacalixaria Que salveira, mora com Janoé, é o maior E foi aí que me falou Deus, a casa do rei, Jacó Luiz, desespero de anuário Luiz, desespero de anuário Luiz, você pode ser famoso Mas seu pai é macioso E com ele ninguém vai Luiz, desespero de anuário De seu pai Desespero de anuário De seu pai É que vai imaginar Desespero de anuário De seu pai Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te ama Chique, chique Para que vou fazer promessa Para nunca mais te amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que sabe me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa vida apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar E é tão ruim Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho Que se for Por alguém que só quer me fazer sofrer Testar é sempre assim que por último rima é melhor Testar é sempre assim que por último rima é melhor Testar é sempre assim que por último rima é melhor Tá vazé, vem numa tela, você vai me encontrar Eu só lembro, você chora, não saber o que fazer Só porque eu me rio passando, com outra vez sem ser você Pra quem não tava ligando, é agir sem perceber Eu até agora tô pensando, que ganha o voto pra você Deixar, eu levei você bater em minha porta Deixar, sempre assim, que foi o último e melhor Deixar, vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas Talvez, nenhuma tela, você vai me encontrar Eu sou eu, você chora, não saber o que fazer Só porque eu me rio passando, com outra vez sem ser você Pra quem não tava ligando, é agir sem perceber Eu até agora tô pensando, que ganha o voto pra você Deixar, eu levei você bater em minha porta Deixar, é assim, que foi o último e melhor Deixar, Gabi, aí, que você não vai dar muitas voltas Talvez, nenhuma tela, você vai me encontrar Se abre a Som, se abre a Som Tchau, tchau.